Bom dia meu amigo, aqui quem fala com você é Marcelo Queiroz Amorim e hoje nós vamos falar um pouco sobre as propriedades medicinais dessa planta Bom, no vídeo anterior eu tinha falado um pouco sobre as características gerais os nomes comuns, o nome científico e hoje o nosso foco aqui vai ser nas propriedades medicinais da jurema preta e antes de eu dar continuidade do vídeo, eu quero te pedir uma coisa muito, mas muito importante e sabe porque eu quero te pedir isso? Porque isso é muito importante para o desenvolvimento desse canal é muito importante para que você não venha a perder nenhum vídeo principalmente a partir do momento que você se inscrever e ativar o sininho de notificações Bom, então dando continuidade ao vídeo, falando aqui um pouco sobre as propriedades medicinais da jurema preta A jurema preta gente, é uma planta simplesmente fantástica do ponto de vista medicinal porque ela é utilizada como cicatrizante As pessoas no interior costumam lavar as feridas quando levam um corte e não dá tempo de ir para o hospital logo com a água da casca da jurema preta e isso acelera bastante a cicatrização desses ferimentos, dos seus ferimentos Então, é uma planta muito utilizada nesse sentido Essa planta também é muito utilizada do ponto de vista, como é que eu posso dizer? Do ponto de vista veterinário, para eliminar também parasitas nos animais No entanto, o uso dessa planta com esse propósito tem que ser feito com muito cuidado porque essa planta acaba causando uma espécie de cegueira noturna nos animais o que é bastante prejudicial para os mesmos Então, se você vai usar com esse propósito, com um propósito veterinário muito cuidado porque você pode causar cegueira noturna nos seus animais Mas, do ponto de vista de cicatrização, é uma planta que é simplesmente fantástica e que é bastante utilizada na medicina popular Outra coisa bastante interessante sobre essa planta é que já foi identificada nas cascas e raízes frescas da jurema uma espécie de alcaloide que nada mais é do que uma potente substância alucinogena ou psicodisléptica E, por conta disso, essa é uma planta que acaba sendo utilizada em alguns rituais religiosos porque vai causar nas pessoas que consomem, principalmente associada com outras plantas um efeito alucinogênico nas pessoas e algumas tribos indígenas fazem o uso dessa planta de forma constante em seus rituais religiosos Existe até uma espécie de vinho a partir dessa planta que é bastante consumido nesses rituais religiosos Bom, no caso do vinho de jurema ele é bastante utilizado nos catimbós e umbandas e possui, na maioria das vezes, receitas que são secretas algumas delas, claro tem uma determinada concentração de álcool é utilizado álcool nessas receitas mel, sangue de ave, alecrim, alho entre outras substâncias só que isso é algo, vamos dizer assim, bem tradicional bem peculiar, né? tradição local de algumas religiões de tribos indígenas isso, o uso dessa planta se deve basicamente a essa característica de causar alucinações então, além de ser uma planta medicinal ela ainda tem esse viés, né? aonde as pessoas utilizam com esse propósito claro que aqui eu não estou fazendo nenhuma recomendação jamais iria fazer isso mas já do ponto de vista medicinal do ponto de vista apícola é uma planta bem interessante e conhecer essas particularidades da planta é muito interessante essa característica da julhama preta é simplesmente fantástica porque do ponto de vista medicinal ela acaba passando, né? parte dessas características pro mel e consequentemente enriquecendo cada vez mais o nosso mel do ponto de vista medicinal só que, como eu falei por ser uma planta alucinogênica é bom ter bastante cuidado principalmente se for fazer a ingestão dessa planta que eu não recomendo deixando aí o seu uso mais restrito mesmo pra lavar ferimentos pra uso veterinário tendo esse devido cuidado porque é uma planta que pode causar cegueira noturna nos animais não se esquece de se inscrever no canal curte o vídeo e até o próximo vídeo onde eu vou falar um pouco sobre o potencial apícola sobre como você pode estar propagando essa espécie como você pode estar quebrando a dormência dela pra multiplicar e assim melhorar o seu pasto apícola ok gente? até a próxima